Fala galera, e hoje a gente tá aqui pra falar de Libertadores! Hoje tem clássico! Hoje tem, Nenê! E aí, qual a expectativa do jogo de hoje? Pra quem não conhece, tô aqui com os meus parças, Luciano, corintiano. E aqui com o meu parça, Moça Lestra. Ele tá de São Paulino hoje. É, uma homenagem a elas. Então é o seguinte, teve a resenha da Copa do Brasil. O Corinthians se deu mal, né? Eu acertei a volta, hein? Pois é. Quer dizer, você tem a agregada, você tem a volta, né? A gente já tava sabendo, já que isso ia acontecer. A gente tava preparado já. Fazer o quê, né? Mas foi um bom jogo, pra quem viu, deu muita viu pra ver o vídeo. Chupa a gambá! Estouramos de views, por isso a gente tá aqui gravando o segundo vídeo. Só com o Z4, né? Isso aí. Mas é pra outro vídeo, outro vídeo. Uma sul-americana, uma sul-americana. Então é o seguinte, hoje a gente vai falar de Libertadores. Qual a expectativa do jogo? Quais os pontos de atenção do jogo de hoje? Pra você assistir o jogo já sabendo de tudo, né? Ó, o Grêmio, talvez o Luan consiga se recuperar, tá na dúvida ainda. Não, vai. Vi que vai. Vai? Certeza? Certeza. Eu vi que tava na dúvida ainda, mas... Vi hoje, mais ou menos, na hora do almoço. Ele confirmou. O Everton tá fora. O Everton tá fora. O Everton tá fora. Meu, pra mim o Grêmio, ele deu uma oscilada lá contra os estudiantes. Pra mim o Grêmio ainda não é um time pronto pra ganhar Libertadores. Pra mim o River tá mais no jeito. Eu vou fazer uma pequena observação antes. Tem um brother meu lá do Sul. Vou fazer um sábio pra ele. O Rodrigo Werner e toda a família Werner. Ó, isso aí, Werner. Que acompanha o seu canal. Ó, legal. Vou falar do Grêmio. Vou falar do Grêmio. Vocês vão ficar chateado comigo. É isso aí. Eu acho que da River. Eu também acho. Eu acho que da River. Apesar de querer uma final brasileira, bora nós dar um spam pra cara dos caras, mas aí é outra história. Eu acho que da River pelo seguinte fato que eu acho que o River, que a Luciana falou, é um time mais completo. Eles estavam invictos há oito meses, 32 jogos e perderam agora no fim de semana porque jogaram com o time B. Pra se poupar pra Libertadores. O bicho vai pegar forte. É, os caras eles sabem já que o Grêmio tá vindo já numa crescente já no futebol brasileiro. E eles tem um time bom. Eles tem um time muito bom. Eles tem um time bom. O goleiro é bom. O goleiro de seleção tá vindo aí. É um time. Tem o do campo bom. Tem o Quinteiro da Colômbia. Tem o Prato. São Paulino conhece bem o Prato. O Prato acho que eu não já gosto de suspenso. Mas pra volta acho que tá ali. Ah, mas pro elenco ali, cara? É, tem Escoco, tem Isopéli. Tem vários ali. O time dos caras é encardido. Quem ali vai ser o destaque do jogo hoje? Na opinião de vocês, assim. Então, eu pontuaria esse Quinteiro. Aquele meio clássico na Colômbia que é difícil ver. Meio lentão, mas habilidoso, burudo, bate-fato. Tipo Riquel. Chato, chato. Estilo Riquel. O que eu acho que o Grêmio tem que sobreviver é aquela pressão de tomar o gol logo no começo, que isso já conta muito. Se caso ele tome um gol, tentar segurar pra não tomar dois. E, óbvio, os caras se acharem um gol fora vale dois. Então, que nem quanto estudiantes. Eles trouxeram dois a um. Eles tomaram, meu... Eles tomaram um sufoco. Aqui e lá. Lá foi dois a zero. Estudiantes. Que era um ponto de um resultado difícil. O time argentino é chatíssimo. E no final... No final não, né? No segundo tempo, eles acharam um gol lá que... Conseguiu buscar um a zero. Foi... Aliás, foi dois a um aqui também, né? Foi dois a um lá. E foi pros pênaltis. Então, eu acho assim... O River era um time chato. Eu vi todos os jogos do Matamata do River. Eles passaram pelo Racing. E foi... Era clássico. Foi relativamente tranquilo. O Independiente foi um jogo difícil. O jogo do Independiente na ida. Duas bolas na trave. O goleiro fez milagre. Segurou zero a zero. E na volta, os caras mataram em casa. Mas eu acho que assim... O River, ele teve times mais difíceis do que o Grêmio na campo. Sim. Agora que nós vamos ver. O poderio do Grêmio. É, porque o Grêmio pegou Tucumã, velho. Tucumã? É, e o... O Estudiantes, tudo bem. O Estudiantes, beleza. Mas o Tucumã, velho. É bizonho. Agora, você vê a trajetória do River, é mais difícil que a do Grêmio. Sim, ele pegou dois clássicos locais. Foi uma campanha excelente. Era a mesma coisa que aqui em São Paulo vai... O Palmeiras que tá lá pegar São Paulo e depois Corinthians. É. E ganhar os dois, né? Ou seja, o time do River já tá mais acostumado com jogos difíceis. É, tomou couro. É, tomou couro. Como diriam os antigos. Eu diria que o River vai ganhar, sei lá, minha opinião. Acho que ganha os dois jogos. Ganha os dois jogos? Olha, eu não sei. Eu acho que o River deve ganhar lá. E os dois jogos? A gente não pode deixar... Não, a gente não pode não falar que o Grêmio é culpa. Mas o time gosta de Copa, sabe sofrer. Então, mas... É igual você falou, tá sem o Everton. É, mas voltam dois hoje. Então, mas o Luan... O Luan e o... Então, mas o Luan tá voltando de lesão. Então, assim... O Cortes também volta hoje. Apesar de achar ele bizonho, ele vai jogar. O Luan, que pra mim é... O Luan e o Everton, né? Que são os craques dos times. É. O Luan tá voltando de lesão. Então, assim... Não sabem como que ele tá indo. E ele esse ano não tá jogando tão... É, ele jogou. Agora vêm os últimos jogos aí. Mas olha aí. Pátio do ano passado, ele tá deixando a desejar. É. Ah, os dois goleiros, né, velho? É. Tem o Groi. É, e o Armani é da seleção, né? Oi? O Armani é da seleção argentina. É, o Armani é da seleção argentina. Se bem que... Do meio pra trás da seleção argentina, um desastre, né? É. O goleiro e o volante. É, verdade. O ponto fraco do River é a defesa. Ah, da Argentina e toda... E do River também, que não foge a regra. Então, eu acho que uma maneira do Grêmio se defender é atacando. Sim, sim. O tipo dos caras tem a defesa ruim. O meio de campo pra frente é ótimo. É o Scopo, o Prato, que hoje não joga. Aí você tem o Quinteiro, tem mais um outro menino lá, o... Patti Martinez, que é a sensação dos caras. Então, o tipo dos caras é bom, mas dá pra ganhar. Dá pra ganhar? Dá, lá. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Então, tá. Então, gente. Seguinte. Nossa expectativa de placar vai ser 2x1, 2x1, pênalti. Passa a River. 2x1, 2x1. 2x0 lá, 1x1 aqui. Eu acho que vai ser 2x0 lá e 1x0 pro River aqui também. Vence os dois? Vence os dois. Que arrojadinha, hein? Copiou minha fala. Nada contra o Grêmio, mas eu acho que é mais time. Não, é aquilo. O time do Grêmio é um bom time. Não tô falando que não é. Só que eu acho que o momento do River é muito melhor que o do Grêmio, entendeu? Sim, com certeza. Então, eu acho que se a gente pôr na balança, o River tem mais chances que o Grêmio. É claro. É futebol. Tudo pode acontecer. Quando começar o jogo, o Grêmio é achar um gol e segurar. É. Eu já sabemos o que vai acontecer mais. Exatamente. Eu lembro que o Corinthians uma vez, acho que foi em 2013 ou 2014, não lembro. Na Libertadores, o São Lourenço tinha acabado de ganhar a Libertadores, o Corinthians foi lá e meteu 1x0 e segurou o jogo inteiro. Um achado. Um achado. Num gol assim, mais cagado que outra coisa. Por isso que futebol é maravilhoso. Sim, é futebol. É isso. É uma caixinha de surprises. Exatamente. Então, é isso, galera. Eu acho que vamos ter um bom jogo hoje. Estamos ansiosos para esse jogo, esse clássico do futebol. Na final, o que a gente quer ver? River e Palmeiras? Ou Grêmio e Palmeiras? O que você aí de casa prefere ver nessa final de Libertadores? Deixe aí sua opinião. Palmeiras já está aqui. Cornetano. Deixe a sua opinião, o que você quer ver nessa final e o seu palpite para o jogo de hoje que começa daqui a pouco. E amanhã vai ter a resenha pré-jogo, Palmeiras e Boca. Então, já fica ligado. Se inscreve no canal, deixa seu like. E, ah, mais uma coisa. Se a galera quiser participar, a gente vai chamar um inscrito para vir aqui também. Mandem perguntas para a gente. A gente responde depois as perguntas aqui. Participa aí, galera. É isso aí. Tamo junto. Valeu, até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau.